Agora eu vou fazer o bug do controle aqui para a gente ganhar 30 vidas. Se vocês enxergarem, olha lá, 30 vidinhas. Vamos embora, olha o que a gente consegue. O som do alto está tudo bem para vocês. Está tudo uma arma para mim. Parece que não. Parece que não. Olha o forte da ponte que passa por cima da ponte. O cara vai ter um barco, nossa. Esse dinheiro é um perigo, olha. Vamos lá, vamos lá. Perdi aqui a V3. Eu espanto, né? Vamos lá, vai ter mais. Vamos lá. De conta, cara. Joguei demais isso aqui naquela época. Jogava muito com meus amigos, cara. Era muito, 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 cara. O tempo era bom, né? Mas o jogatinho era diferente. A gente se encontrava no slide, cara. Não, não pensa. A gente ia, cara. As locadoras, cara. Eu ia lá no alocador, encontrava um amigo, começava a jogar ali com ele. E dali já surgiu outra coisa, cara. Eee, que temposinho. É uma coisa que não vai voltar mais, né? Mas ainda bem que não tem os jogos aí para trazer essa nostalgia para a gente. Eu lembro que eu ficava doido, cara. Ia para a escola, quando eu voltava, eu ficava doido para sobrar a grana do lanche que minha mãe me dava. Só para poder chegar no Titan e jogar uma meia hora. Eu não falo Titan, mas era casa de jogos, né? Eu achei dessas casas de jogos, na época eu tinha uma que estava próximo da minha casa. Eu tava bat-game, cara. Mas antes da bat-game, teve essa que surgiu... Nessa época aqui do Nintendinho, né? Ela tinha... Não me lembro agora a quantidade que tinha o videogame, mas era tipo assim... Os três Nintendinho, né? E dois Mega Drive. Os Mega Drive tinha a hora mais cara, né? Que era o videogame mais novo e tal. E os Nintendinho, a hora era a mais barata para jogar. E o gostoso de tudo... Ai, caramba! O gostoso de tudo era... Eu vi bem na hora do check-on, né? Ela lá ia fazer o rap... Os reloginhos que marcavam o tempo ficavam em cima das TVs. E não me lembro se não sabe como é que era. Várias vezes eu atrasei o relógio lá um pouco, mas... Até em um dia que eu acho que o cara percebeu mais ou menos lá o que nós estávamos fazendo, né? Aí ele começou a tirar o relógio, né? E colocar lá mais próximo dele. O cara era igual a nós, viciadão também, sabe? Eu jogava Golden Axe, cara. Me unia uns amigos e a gente montava um pouquinho mais de dinheiro para jogar Golden Axe no Mega Drive. Altered Best, cara. Nossa! Que tempo bom, viu, cara? Caramba! Nostalgia! Era garantido. Era o nosso ponto de encontro, né? Eu não me empresto. Ah, que tempo bom, né? Acorda aí, não pegou nenhum. Vou ter que pular aqui, então. Será que vai dar quando a gente zerar? Vamos lá, ver se a gente zera. Depois eu vou trazer uns outros aqui também. Opa, esse aqui é. Vou dar uma corrida. Agora eu estou com essa parada aqui. Vou detonar aquele trem ali. Não, não. Eu ficava vibrado, cara. Nossa! Pegou eu correndo, hein? Morri de novo, né? Quase. Você tem que estar esperto. Então os cara caem em cima de você ali também. Eu vou detonar os dois ali primeiro e depois... Ai! Cai, cara! Ai, não! Não! Não, raposo. Como é que você me faz um grande vez? Mas essa aqui também é boa. Essa aqui é só ficar com dedo colado aqui. Ficou autora na foda. Aí depois nós jogávamos super contra, cara. Ionoid? Não sei se vocês já jogaram Ionoid. Sim! São dessa era aqui, né? Choplito! Cara! Flex! Era muito show, cara! Ah! Caramba! Agora vai me dar trabalho. Agora a arma não tá tão boa assim. Opa! Conseguindo! Opa! Vai lá! Solta mais um tiro. Agora vem aqui. Nossa! Ele não deu! Opa! Corri demais! Ah! Isso lá é boa! Agora é só ficar aqui, ó! Malandro! Pensa a nostalgia que não era, cara! Eu vou trazer vários jogos. Ele tinha um push em ataque. Não sei se vocês lembram do Soldadinho. Tá bem jogo difícil, mano! Até hoje! Na época, né? Eu só tinha conseguido chegar até na segunda fase dele, cara! Vamos ver se eu consigo chegar mais longe nele. Opa! Ah! Só que essa minhão que ele tira aqui é fora! Bora! Passando, hein! Simbora! Vem aqui! Onde vai ser? Opa! É os dois aqui! Vou fechar o cigarro! Tem que vir um cara vermelhinho aqui! O cara vermelhinho é o que dá o poder pra gente! Vamos ver se ele vai vir! Vamos esperar aqui um pouquinho! Vamos dar uma enrolada aqui pra ver se vem o que falou ver o vermelhinho! Ah! Vamos ver se tira aqui! E eu vi o S lá pra nós! Mas o S é brabo! É que as vezes precisava se preocupar! É só ficar deitado! O tiro não pega! O que pega aqui é os mísseis! Que eles jogam! Mísseis não! Aquela lançador de granada! Olha lá! Olha lá! Olha lá! E esses tiros que eles soltam no chão! Então eu vou mais uma vida! Assim bora! Aí é! Depois eu vou trazer o Sonic pra vocês! O Sonic é difícil! Sonic não! Sonic não! Simpsons! Simpsons! É difícil! Tomara que esse cara... Ah! Não pegou o tiro! Nenhum pegou no carro! Você não precisa ter pressa! Você sabe que o tiro não te acerta! Se você ficar agachado não passa direto! Tá esperto! Tem um cara que vem atirando aí! Não tô perdendo muito! Ah! Agora que veio o cara! Vamos ver se eu destruí esse aqui primeiro! Bele! Ó! Vem o cara! Vamos ver se a gente... Ah! Essa aqui! De novo! De novo! Opa! Abaixa! Acho que agora já é o chapão! Não, não é? Vamos ver se nessa aqui! Vamos dar um tempo aqui pra ver se vem vermelho lá! Alguma coisa melhor! Ai! Levanta aí pra ver se pegava ele! É! Essas granadas pega, né? Aí eu tenho que ficar pulando! Não, não é? Ai... Ah, vamos sair desse tempo agora! Vamos matar aí! Vamos simbolar! A hora que vem um vermelho já viu né? Esses carinha foda se eu tivesse com o... Se aqui eu tivesse com aquele... S que espalha o tiro para todo lado aí ia ser top! Destruir primeiro esses trem aqui... É que fica mais fácil que essas bolinhas seguem a gente né? Não consegue destruir a bolinha? Aaaaaaai! Vamos ver se a gente não consegue destruir essa... Não conseguindo ela já vem seguindo... E a gente só consegue acertar esses bombaiobes se estiver parado... A gente não consegue acertar... Vamos ver se a gente não consegue acertar... Vamos só destruir... Joga bem esse joguinho aqui... É o Vulcan cara, ele nem usa umas 30 vidas lá não... Olha aí... Olha aí... Os dois agora estão meio vermelhinhos... Para você encarar um ali ó... Vai lá lá lá... Boa! Vai dar! É mais tranquilo... Eu estou vacilando... Eu estou apertando o botão para cima para poder... Atirar... Mas ele já fica mirado para cima... É um... Vai lá... Vai lá... Vai lá... Vai lá... Essa parte não lembra muito o Skrider... Não sei se nada do Skrider... Não sei se nada do Skrider... Pô... Vou poder trazer para vocês um Backshot cara... Backshot Niki... Porque está certo de ilusão... Depois eu vou trazer o Zero Wind... Não sei se vocês lembram do Zero e do Outil Nave... Do Mega Drive... Muito bom também... Agora o Choplip... Era desse aqui né... Mas aquilo estendeu com alguns outros ruins... Mas o Choplip era mais ruim... Ah meu Deus... Do outro lado... Já tem que dar um salt bom aqui... Já acelera... Vai esperar... Ah... Mas já que eu fico com essa arma aqui... Acho que dá para matar rapidinho... Agora pensa... Com aquela arminha normal... Olha lá... Quase que meu Deus... Vocês viram? Explorou com essa aqui... Se tivesse aquela normalzinha... Já era... Ai meu Deus... Tem que voltar... De novo... Tem que voltar aí... Super Contra também é massa, vocês lembram de Super Contra. Mas a que Contra e Super Contra foi um monte de diversão, cara. Ah, não acredito, cara. Ah não, é um pouquinho. Ai que sacanagem mesmo. Apesar é que isso aqui mata rápido, mas com o Xertão é claro. Agora nós estamos com o Xertão aqui já. Ah, esqueci essa espalha. Ah, clássico ou boi. Pelo menos já matei. Rápido, ligeiro. Pô, será que vai dar para zerar, hein? Ele é um jogo pequeno, né? Rápido. Vamos ver se... Vamos ver se... Não podemos se sacanagem. Pô, agora vocês pensam. Na época a gente já sacava esses negócios. Ai, dá umas 30 vidas e tudo. Mas mesmo assim, cara. Naquela época era muito difícil, gente. É raciocínio da gente não. Não funcionava tão bem quanto o Xertão. Não funcionava tão bem quanto o Xertão. Passando um carro de mamãe aqui, tem noção cara? Que sacanagem! Morri! Aqui é isso, aqui você tem que fazer o seguinte, tem que vir pra cá... Será que bugou agora? Não, já caí ali... Tem que matar esses erruelos daqui... Isso, seu jumento! Só pega aquele fogo, não pega nem, só tem ele... Melhor ele do que não, então... Isso, seu jumento! Abaixa não! Eu não lembro mais, né galera? Abaixa... 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 Ixi! Bora! Ixi! Desce! Vamos ver o que que é... Ah, é preciso também pegar... Esse aqui dá bobo mais rápido aqui... Pode é morrer... O medo é tão grande que eu tava piscando ainda... Eu ainda parei ali... Vamos cair... Olha, caiu... Morreu... Trouxa... Agora vai... Nossa... Tentar o chefão sem... Sem arma... Tô super contra... Não tem jeito, tá vendo? O negócio é ficar aqui mesmo... Morrendo... Deixar ele bater e... Pular, né? Quando ele joga essas porcaria aí... Morre, safado... O dedo aqui também tá doendo... Sétima doze vidas, hein? Vixe, essa aqui também é... Essa aqui é tranquila, né? Ah, não vou lá por baixo... Não adianta que... Ai! Dançamos! Dançamos de novo! Não dá dado até mesmo... Na verdade não dá tempo, né? Isso! Tava nem lembrando disso aqui... Agora tem que ficar esperto com esse trem aqui também... Onde que é essa palma? Nossa, eu já ia andando já, né? Olha... Se eu tento passar direto, não... Meti a carona do órgão ali... Vamos lá... Vou lá... Isso não vai lá... Piscando... Ai... Não vou conseguir pegar... Não vou conseguir pegar o negócio lá... Morri! Agora eu pego! Esse aqui é pelo menos, ó... Só seguro o tiro... Boa! Passei... Fiquei baixo... E... O primeiro é lá atrás... Devagar e sempre aqui... Nossa! Fiquei baixo... Fiquei esperto aqui... Devagar... Ixi! Velasca de vez, mas que é isso aqui? Apenas... Pá... 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 Pá.... Ó... Pá... Moleque doido! Ai! Quase tomei na lata! Nossa... Você é bom! Relaxa! Devagar... Muito... O que vocês sabem quando é que vai levar um palmo? O que é isso? Ah, eu morro! O que é isso? Eu nem os miseráveis, né? Gostei aqui... Ah, agora ficou fácil aqui... Boa! Mais uma, hein? Mais uma vencida! Então que vamos! Fase 8... Ah, acho que essa aqui que é a última, galera. Acho que era isso mesmo. Isso, a ela é em lá. O que eu posso é morrer, porque essa arma aqui é muito boa. Não sei se eu for pegar outra, né? Pega o S lá. Se eu pegar o S, ainda vai, galera. Olha, cara, se atira bem no rumo dos... Ah, cara, esse moleque doido! Simbora! Boa! Essa já é. Agora vem a outra parte... Ainda bem que os bichinhos que eles soltam morrem rápido. Morre rápido! Mas você viu lá, né? O bicho que eles vêm lá de cima. Boa! Vou pegar um pensou... Vamos lá, dar uma pausa... Ainda bem que eu perdi o negócio que passou... Agora vamos em barra... Agora é no dedão aqui, né? Não é mais automática. Eu tomei ainda, tomei o outro. Já na mesma altura é mais fácil. Ixi, não dá nada. Não dá nem pode ficar sem sinais. Vem um negócio muito cheio, por favor. Vem uma missão daquelas boas, né? Vem um papai, né? Vem uma missãozinha daquelas boas. Vai ganhar. Agora aqui vai dar continuidade. Nossa! Vem um skills de baixo primeiro. Boa! Uma vidinha. Estou quase detonando o alien. Ixi, zeramos galera! Isso aí! Não dá nenhum, continuei. Também com 30 vidas, né? Tá doido! Mais um game aí retrozerado. Vou tá trazendo outros também. E por enquanto eu fiz esse vídeo, né? Até mesmo pra testar aí o OBS e tudo pra ver se ia dar certo. Agradeço aí a presença de todos. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Deixa aquele joinha legal. Deixa um comentário aí qual jogo você gostaria de ver aqui no canal. E ativa o sino pra receber as notificações. Não perder nenhum vídeo nosso aí. É isso aí galera! Nós zeramos o Contra. Eu vou ver se eu trago depois um do Master System também, né? Jogos do Master System. Do Mega Drive. Ó! Nintendinho, Master System, Mega Drive. Esses vão ser emulador, tá? Esses aparelhos eu não tenho mais, então tem que ser emulador. Já Super Nintendo, Playstation 1, Playstation 2, que ainda, né? Tá no meu hall aqui de retrô. Esses aparelhos eu tenho. Aí desse vai ser direto do console. Beleza galera! Valeu! Obrigadão aí! Até mais! Curta aí o finalzinho do vídeo aí! Vamos lá! Vamos iniciar. Vamos iniciar. Vamos fazer aqui... Agora eu vou fazer o bug do controle aqui pra gente ganhar 30 vidas. Se vocês enxergarem, olha lá, 30 vidinhas, vambora, olha o que a gente consegue aqui. O som do alto está tudo bem para vocês. Vou pegar uma arma para ele. Ah, mas aqui não. Ei, garoto, eu já vi de merda, né? Olha os costos da ponte, passa por cima da ponte. O cara vai ficar de parque, nossa. Esse aqui era um perigo, olha. Vamos lá, tá? Perdi aqui a minha espanta, não? Não, tem que ter mais. Vamos lá. Ei, conta, cara, joguei demais esse aqui naquela época. Eu jogava muito com meus amigos, cara. Era muito, 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 muito bom, cara. Boa, que assim, né? O tempo era grande, né? A nossa jogatina era diferente, né? A gente se encontrava no slide. Não, não pensa. A gente ia, cara, para as locadoras, cara. Ele era para uma locadora, encontrava um amigo e começava a jogar ali com ele. E dali já surgia outra coisa, cara. Tempozinha que não vai voltar mais, né? Mas ainda bem que ainda tem uns jogos aí para trazer essa nostalgia para a gente, né? Eu lembro que eu ficava doido, cara. Eu ia para a escola, quando eu voltava, eu ficava doido para sobrar a grana do lanche que minha mãe me dava. Só para poder chegar no Titan e jogar uma meia hora, mas... Eu não falava Titan, mas era casa de jogos, né? Era cheio dessas casas de jogos. Ah, na época eu tinha uma casa próxima da minha casa. Existei, né? Esses contatos chamavam a batgame, né? Eu não entendi, né? Mas antes da batgame, teve essa... Que surgiu... nessa época tudo... Eu não entendi, né? Ela tinha... Ahn... Não lembro agora a quantidade que tinha o Game. Mas era tipo assim... Tem uns 3 Nintendinhos e 2 Mega Drive, mas o Mega Drive tinha a hora mais cara, que era videogame mais novo e tal, e os Nintendinhos a hora era mais barata para jogar. O gostoso de tudo, ai caramba! O gostoso de tudo era, eu ouvi bem na hora de check-on, ela lá ia fazer o rap, os reloginhos que marcavam o tempo ficavam em cima das TVs. De menino você sabe como é que era, várias vezes eu atrasei o relógio lá um pouco, até um dia que eu acho que o cara percebeu mais ou menos lá, o que nós estávamos fazendo. Aí ele começou a tirar o relógio e colocar lá mais próximo dele, o cara era igual a nós, viciadão também. Eu jogava Golden Axe, me unia uns amigos e a gente montava um pouquinho mais de dinheiro para jogar Golden Axe no Mega Drive. Olha o Altered Best, nossa que tempo bom viu cara! Nostalgia! Era garantido, era o nosso ponto de encontro! que tempo bom! Olha, não pegou nenhum! Vou ter que pular aqui! Então vamos lá, ver se a gente zera! Depois eu vou trazer uns outros aqui também! Opa, esse aqui é! Vou pegar uma corrida! Agora eu estou com essa parada aqui! Vou detonar aquele trem ali! Não, 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 eu ficava vibrado cara! Nossa, pegou eu correndo hein! Morri de novo, velho! Quase! Você tem que ficar esperto! Então os cara caem em cima de você ali também! O cara aqui é foda! Vamos detonar os dois ali primeiro e depois... Ai, caí cara! Ai, não! Não raposo, como é que você me faz um trem deles? Mas essa aqui também é foda! Essa aqui é só ficar com o dedo bolado aqui! Que pau fora na foda! Aí depois nós jogávamos super contra cara! Ionoid! Não sei se vocês já jogaram Ionoid! Sim, que são dessa era aqui né! Show clip! Cara, flex! Era muito show! Ai, caramba! Agora vai me dar trabalho! Agora a arma não tá tão boa assim! Opa! Conseguindo! Vai lá! Solta mais um tiro! Agora vem aqui! Nossa! Ainda não deu! Corri demais! Vamos! Vai lá! Isso vai boa! Agora é só ficar aqui ó! Malabra! Tem essa nostalgia que não era cara! Eu vou trazer vários jogos! Ele tinha um push em ataque! Não sei se vocês lembram o soldadinho! Cara, que jogo difícil mano! Até hoje! Na época eu só tinha conseguido chegar até na segunda fase dele cara! Vamos ver se eu consigo chegar mais longe nele! Opa! Ah! Só que essa minhoquinha de tiro aqui é foda! Bora! Passando hein! Simbora! Vem aqui! Onde é que vai ser? Vou pegar os dois aqui! Deixa eu se marcar! Vem aqui! A gente viu um cara vermelhinho aqui! O cara vermelhinho é o que dá o poder para a gente! Vamos ver se ele vai vir! Vamos esperar aqui um pouquinho! Põe uma enrolada aqui pra ver se vem aqui para ver o vermelhinho! Ah! Vê se tira aqui! E eu vi o S lá para nós! S é brabo! É que às vezes precisava se preocupar, era só ficar deitado, o tiro não pega, o que pega aqui é os mísseis que eles jogam? Mísseis não, é aquele lançador de granada, olha lá, e esses tiros que eles soltam no chão, depois eu vou trazer o Sonic para vocês, o Sonic é difícil, Sonic não, Simpsons, Simpsons, é difícil. Tomara que esse cara não pegou o tiro, nenhum pegou no cara. Você não precisa ter pressa, você sabe que o tiro não te acerta, se você ficar agachado não passa direto. Tá esperto com o cara que vem atirando aí, tá perdendo muito, ah, agora que veio o cara, vamos ver se eu destruí esse aqui primeiro, ó, veio o cara, vamos ver se a gente, ah, essa aqui, de novo. Opa, eu acho. Acho que agora já é o chefão. Vamos ver se vem vermelho lá, alguma coisa melhor. Ah, vamos ver se pegava ele. É, nossa, as granadas pegam, né? Aí eu tenho que ficar pulando. Agora, vamos ver se vai tirar. Vamos olhar esse aqui agora. Vamos lá, vamos agora, vamos. Tá bom, gente. Vamos lá. a hora que vem um vermelho já viu né Esses carinha foda se eu tivesse com aquele S que espalha o tiro para todo lado aí ia ser top E aí é que fica mais fácil se as bolinhas seguem a gente Não consegue destruir a bolinha Vamos ver se a gente não consegue destruir essa, não conseguindo ela já vem seguindo ela E a gente só consegue acertar esses pontoiob que se estiver parado Vamos ver se a gente consegue acertar Vamos ver se a gente consegue destruir Joga bem esse joguinho aqui, é um Valkan cara, ele nem usa umas 30 vidas lá não Olha aí Os dois agora estão meio vermelhos Vamos encarar um ali, olha Boa Opa Eu estou vacilando, estou apertando o botão para cima para poder atirar mas ele já fica mirado para cima É um 22 vidas hein Esse aqui tá maravilhoso Os caras nesse lançamento Esse aqui do meu lado O que é isso? Essa parte não lembra muito do Skiddle Esse aqui do Skiddle O que vocês lembram do Skiddle? O que é isso? O que é isso? Vamos ver que vocês vêm com o Backshot, cara. Backshot e Nick, que tá certo de ilusão, né? Depois eu vou trazer o Zero Wind, não sei se vocês lembram do Zero e do outro lado. O Mega Drive muito bom também. Agora o Super Cliff era desse aqui, né? Mas já que ele estendeu com alguns outros planes, mas o Super Cliff era mais do que o primeiro do mesmo. Aqui do lado. Já tem que dar um Salt Bomb aqui. Já acelera. Ah, esse é o Super Cliff. Já que eu fã com essa arma aqui, eu acho que dá pra matar rapidinho. Agora pensa com aquela arminha normal, olha lá. Quase que não deu, vocês viram? Eu vou voltar com essa aqui, se tivesse com aquela normalzinha já era. Já que não vou parar aí. Tu tá 5x4, 1-2-3-4-5-6-7-2-3-1-1-2. Eu tenho um novo aqui. Eu vou voltar aí, quando ele tá parado, retiro. Eu só pego até ali, porque vai escudir mais não, ou não. Nossa! Super Contra também é massa, vocês não vão ver a Super Contra. Fazer Contra e Super Contra foi um monte de diversão, cara. Ah, não acredito, cara. Ah não, é um pouquinho, que sacanagem de medo. Apesar que isso aqui mata rápido, mas o Sherpa não é problema. Ainda nós temos aqui no Sherpa aqui já. Ah, esqueci essas páginas. Ah, last ball blow. Ah, pelo menos já matei. Rápido, ligeiro. Pô, será que vai dar para zerar, hein? Ele é um jogo pequeno, né? Rápido. Vamos ver se... Não podemos se separar. Pô, agora vocês pensam. Na época a gente já sacava esses negócios. Ah, dá umas 30 vidas e tudo. Mas mesmo assim, cara. Naquela época era muito difícil, gente. É raciocínio da gente, né? Não funcionava tão bem quanto hoje. Não funcionava tão bem quanto hoje E tem exigência na parte. Sino da gente vai mostrar. Passando um carro de tamanho aqui, tem noção, é que sacanagem, morri, aqui é isso, aqui você tem que fazer o seguinte, vir para cá, será que bugou agora, não, já caí ali, cai, vai cair, fizer a erruela, vai ter que matar esses erruelos aqui, isso seu jumento, ai, pode pegar o fogo, pegar né, só tem ele, não é isso, isso seu jumento, não é isso, não é isso? Tem uma baixa, na mão, entra em lâmpada, no menos, deixa isso, deixa ir, deixa vai ver se levantar, Vamos ver o que que é. Ah, precisa bem pegar. Esse aqui dá doido mais rápido. Pode é morrer. O medo é tão grande que eu tava piscando e ainda parei. Vamos cair? Olha, caiu. Morreu. Trouxe. Agora vai. Nossa, enfrentar o chefão sem... Sem arma. Tô super contra. Não tem jeito, tá vendo? O negócio é ficar aqui mesmo morrendo e... Deixar ele bater e... Pular, né? Quando ele joga essas porcaria aí, ó. Morre, safado. O dedo aqui também tá doendo. Sétima doze vidas, hein? Vixe, essa aqui também é... Essa aqui é tranquila, né? Ah, vou lá por baixo. Não adianta que... Não adianta que... Lançamos! Lançamos de novo! Não dá dado até. Não dá tempo, né? Tava nem lembrando isso aqui. Agora tem que ficar esperto com esse trem aqui também. Onde que é essa? Nossa, eu já ia andando já, né? Olha... Se eu tento passar direto não... Meti a carona do outro ali. Vamos lá. Boa! Isso não vai lá. Lascamos. Ai, não vou conseguir pegar, ó. Não vou conseguir pegar o negócio lá. Morri. Agora eu pego. Pelo menos, ó. Só seguro o tiro. Boa! Passei. Debaixo ele era a batalha. Devagarinho sempre aqui. Devagarinho sempre aqui. Nossa, quase. Um Skeling. Mas não vai poder pegar o Fire. Ah, um senhor que Brocar. Ah, por que não vai também? Um, dois. Um. o o o moleque do ai quase tomei na lata ai 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 devagar sempre nunca se sabe quando é que vai levar um pau o que é isso? ai morreu ai ai estava a manhã eu meia os miseráveis ai porque eu tenho um caminho ali acho que agora ficou fácil aqui Boa! Mais uma, hein? Mais uma vencida! Vamos que vamos! Fase 8! Ah, acho que essa aqui que é a última, galera! Acho que era isso mesmo! O que eu posso é morrer, porque essa arma aqui é muito boa. Se eu for pegar outra, né? Pega o S lá. Se eu pegar o S, ainda vai, galera. Olha, cara, se atira bem no... no rumo dos... Pai, moleque doido! Se embora! Boa! Essa já era. Agora vem a outra parte... Que suco! Olha as boquinhas doidas lá, ó! Ainda bem que os bichinhos que eles soltam, morrem rápido. Mas você viu lá, né? O vácuo que eles vêm lá de cima. Pô... O dedão passou, vamos lá, dá uma pausa... Deixa eu embora caia! Não, deve ter o certo que não ia caia, né? De novo? Aí não! Será que eu perdi o negócio que passou? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora é no dedão aqui, né? Não é mais automática! Provavelmente eu tô meio lendo, eu tô meio lendo, eu tô meio lendo. Tá na mesma altura, é mais fácil. Ixi! Não dá, não dá! Não dá, não importa se não se dá, né? Não dá, não dá! Vem um negócio de ti, por favor! Vem a munição daquelas duas! Vem a munição daquelas duas! Não dá pra ele, hein? É uma muniçãozinha daquelas duas, tá na arma! Não dá pra ele, né? Agora aqui vai dar continuidade! Nossa! Os skills debaixo primeiro. Boa, uma vidinha. Quase detonando o alien. E zeramos galera. E isso ai. Não dá nenhum continue. Também com 30 vidas. Tá doido. Mais um. Um game aí. Retrozerado. Vou estar trazendo outros também. Por enquanto eu fiz esse vídeo. Até mesmo. Tchau. 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 Tchau.